Olha, em pleno dia de jogo da seleção, bomba atômica em Brasília. Hoje de manhã saiu a notícia de que Rosa Weber, ministra do STF, pautou o julgamento do orçamento secreto, ou do chamado Bolsolão. Orçamento secreto, que é o nome que a grande mídia deu pra parecer que não é nem crime, é um tipo de emenda, chamada emenda RP9, ou emenda do relator, outro nome que a mídia deu pra parecer que não é crime, foi criado pelo governo Bolsonaro pra pagar propina a deputados e senadores. Esse orçamento está hoje nas mãos, por decisão do governo Bolsonaro, obviamente, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil. Então eles controlam o orçamento secreto hoje, e eles têm bilhões e bilhões e bilhões todos os anos pra pagar propina a deputados e senadores. Só nesse ano o orçamento secreto estima-se que é entre 18 e 19 bilhões de reais. É muita grana, muita grana mesmo. E por que é uma bomba atômica o julgamento? Por que o orçamento secreto é inconstitucional? E, obviamente, o STF vai acabar com a palhaçada, ou limitar de maneira que tire quase todos os poderes do Arthur Lira. E essa bomba atômica vem justo quando o Lula chega à Brasília. Será que teve a articulação do Lula aí? Lembre-se do que eu falei aqui outro dia. A maior articulação que o Lula faz é de bastidores, não é a articulação que todo mundo vê. O que todo mundo viu o Lula fazendo nos últimos dias? Ele conseguiu assinaturas em menos de 24 horas pra PEC de transição, que vai manter o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família novamente, vai manter outros auxílios, o Farmácia Popular e várias coisas. Ele também conseguiu assinaturas pra essa PEC no Senado, ou seja, vai tramitar já muito rapidamente. E ele teve um encontro a sós. Apenas os dois, hein? Sem ninguém mais. Lula e Arthur Lira. Nesse encontro, entre outras coisas, o que ficou se sabendo é que o Lula e o Arthur Lira conversaram o seguinte, quem vai ser o interlocutor do governo Lula é o próprio Lula. O Lula não tem, como tinha o Bolsonaro, o Bolsonaro falava, ah, eu tenho o super-ministro Paulo Guedes, o super-ministro Sérgio Moro, o super-ministro tal, não sei quem... Não. No caso do Lula, o super-ministro do Lula é o Lula. Quem negocia pelo governo Lula é o Lula. Tem a equipe dele que faz parte da negociação, que executa os planos, mas quem é o cérebro do governo é o próprio Lula, que é excelente. Voltamos no Lula, né? Voltamos no Lula. Então, isso foi acertado. Aí, logo depois dessa reunião, em que foi fechado que o PT não vai criar caos pra reeleição do Arthur Lira, e já já eu te explico o motivo disso, chega uma bomba atômica que cai no colo do Arthur Lira e que vai respingar, mas com muita força, no Bolsonaro, que é a decisão da Rosa Weber de pautar o orçamento secreto. Por quê? O orçamento secreto é o que o Arthur Lira tá usando pra comprar votos. E o Arthur Lira tá prometendo, nos últimos meses, e desde que ele é presidente da Câmara, que vai rolar muito orçamento secreto e que rolaria muito o Bolsolão, independentemente se o Bolsonaro ganha essa eleição ou não, que ele ia usar exatamente o poder de fogo que ele tem agora com esse orçamento pra pagar muita propina pra enquadrar quem quer que seja o presidente eleito. Ok. Quando chega uma decisão da STF, a decisão de pautar, quer dizer, vamos votar, que tira o orçamento secreto, o poder de fogo do Arthur Lira diminui, mas diminui muito. Hoje a correlação de forças no Congresso é a seguinte, o Arthur Lira tem muita força, o Arthur Lira tem aí, ele já pagou, no ano passado foram 16 bilhões de Bolsolão, então ele já pagou 16 bilhões a deputados e senadores, que são alguns muito gratos a ele, mas lembre-se que em Brasília isso de ser grato não significa nada. Tá, mas ele já pagou, e ele tem acordos também pra esse ano, muito já foi pago e falta pagar parte. Ok, 19 bilhões. Pro ano que vem, eles destinaram mais 19 bilhões pro Bolsolão, tá no orçamento aprovado pelo governo Bolsonaro, viu? 19 bilhões pra Bolsolão e zero pra farmácia popular, zero pra merenda das crianças, zero pra livros didáticos, sabia? Crianças que estarão na escola não tem livro, não tem dinheiro pra comprar livro no Brasil, é. Então as crianças, a partir do ano que vem, se o Lula não conseguir articular, vai conseguir, obviamente, a PEC da transição, se não fosse essa PEC, não teria livro pras crianças do ano que vem. Esse é o nível aí do governo Bolsonaro. Então, excelente notícia hoje, bomba atômica da Rosa Weber vai respingar no Bolsonaro, viu? vai respingar no Bolsonaro e o Bolsonaro já agiu com o fígado. O Bolsonaro bloqueou o orçamento secreto pro final do ano. Então o orçamento secreto tá pra acabar, tem 8 bilhões pra serem pagos e o Bolsonaro bloqueou esses 8 bilhões, né? No próximo vídeo eu te conto o que vai acontecer, que tá feia a coisa, viu? Falou!